Hoje eu estava conversando com um aluno, um tema interessante, que ele falou que chega a tarde, ele começa a beliscar e pegar uma coisinha, pega uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e ele não sabe o que ele comeu no final. Ele falou que acaba comendo de forma muito inconsciente, preocupado com as coisas, com uma preocupação, uma tensão que leva ele a isso, a perder um pouco o controle do que ele comeu no final desse processo. E foi interessante, porque ele falou que fica muito culpado de beliscar a tarde. Aí eu propus para ele, dele fazer um lanche, dele assumir, eu falei até para escrever, assumir o lanche à tarde. Ele falou, nossa, mas é esquisito escrever isso, assumir o lanche à tarde. Ele falou assim, eu me sinto como se tivesse, que você me falasse, você pode entrar no banco e roubar o dinheiro, como se fosse permitido fazer uma coisa proibida. Porque ele não se permitia fazer um lanche à tarde, sendo que às vezes ele tem fome. Ele sempre tentava pular esse lanche. Quando eu falei para ele assumir, ele achou uma solução interessante. Falei, então quer dizer que eu posso fazer um lanche com mais consciência. E já que eu vou roubar o banco, talvez que esse roubo seja um roubo um pouco mais positivo, de ser uma escolha de coisas que realmente vão me nutrir, que fique um processo menos culpado e menos inconsciente. O interessante desse processo é que a gente já está junto há algum tempo, e ele vem fazendo mudanças gradativas em relação a cada questão que surge em relação a isso, ao comer consciente, por exemplo, a questão do sono, da atividade física. Então a gente vem fazendo mudanças que são muito interessantes, porque a gente ataca direto a fonte do problema. A gente vai direto na questão e fica trabalhando aquilo durante um mês, um mês e meio, dois. A gente pega aquele tema e ele vai trabalhando até que aquilo se torne um hábito, se torne uma questão mais consciente e venha para o hábito diário dele, porque é aí que acontece a mudança. Você mexe na questão, no ponto neuvrágico mesmo. E aí eu fiquei pensando da importância da prática clínica, que para mim a prática clínica é esse contato diário com o aluno, onde eu vou mexendo em questões relacionadas ao comportamento, aos hábitos, ao estilo de vida moderno, e eu vou atuando em cada um desses pontos. É interessante isso, porque os meus insights, eles vêm de questões reais vividas com os alunos. Porque hoje em dia na internet eu vejo muita gente que lê teleprompter, que fala muito bem, que tem conhecimento, mas que pega tudo de coisas que não vêm da experiência prática diária. E eu acho que tem uma riqueza muito grande de um insight e da reflexão ela vir através da prática e da experiência diária. Eu acho que faz toda a diferença para um profissional. Eu acho que é um profissional.